A Case traz para o mercado a Fazenda Conectada Case IH. Localizada no município de Água Boa, Mato Grosso, o local possui conexão 4G para reunir as soluções avançadas em conectividade da empresa. Toda a operação é monitorada pelo AFS Connect Center, novo centro de monitoramento da marca. O agronegócio brasileiro vive um momento muito especial. Estamos entrando na era da agricultura digital. E a Fazenda Conectada Case, localizada no município de Água Boa, no Vale do Araguaia, uma região de altíssima produtividade, foi o local ideal escolhido para que a gente mostrasse ao produtor, de maneira prática, os benefícios da conectividade no campo. Esses benefícios vão muito além de um aumento da produtividade. Os benefícios estão ligados a uma redução no consumo de combustível, redução da emissão de carbono, além de beneficiar todo o entorno da fazenda. Colaborando com escolas, hospitais, universidades da região, trazendo a internet aberta para todos eles. Música 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 Música